Fala galera, beleza? Bom, eu não tenho uma câmera aqui apropriada para estar fazendo aqui, mas eu vou estar trazendo para vocês aqui, tá? Quero estar mostrando aqui o unboxing da minha nova aquisição aqui. Eu tenho o celular, não tenho outra opção, tá? Então eu vou estar trazendo aqui justamente com o celular para vocês. Espero conseguir mostrar aqui a minha pequena aquisição que eu acabei de comprar, aliás, acabou de chegar, né? Isso aqui é para mim aqui. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então está aqui, olha lá, está aqui fechadinho, do jeito que eles mandaram para mim, tá? Eu comprei no Mega Mamute, essa placa de vídeo, tá? Como vocês podem ver lá no unboxing do Diolinux, a Pichal manda muito mais bem embalada, tá? Está vindo aqui na embalagem crua mesmo, assim, com o plástico bolha aqui por baixo. Mas vamos ver como é que vai ficar aqui. Bom, eu não tenho tripé, não tenho como apoiar, tá? Então eu vou ter que colocar o celular aqui para mim estar abrindo aqui um pouquinho, um pouquinho, e já puxo aqui de novo para vocês virem aqui. Vamos lá, então. Bom, pessoal, então está aqui meu kit de abertura aqui, então a gente dá para vocês verem aqui, aqui ó, aqui a plaquinha da Galaxy. Vamos ver se eu consigo abrir, sim, danificar. De jeito nenhum. Deixa eu ver aqui com duas mãos sozinho, é foda para fazer um negócio aqui. Olha aí, então está aí, tá? O modelo que eu comprei aqui é a 1.060, ela é a de 6 GB, tá? Então, vamos ver como é que está aqui, ó. Super bem embalada, né? Tudo lacradinho, bonitinho. Bom, então aqui nós vamos abrir para ver como é que vai estar aqui por dentro aqui, né? Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão aqui para ver se eu consigo não danificar a embalagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Tranquilo, saiu. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui também. Perfeito. Isso aqui, alguma coisa da loja. Veio grudado, não tem problema. Vamos lá, então, abrir para a criança aqui para a gente ver como é por dentro. Bom, então aqui, eu acho que ela está de cabeça para baixo, não é assim mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. Olha lá, ela vem nessa embalagem aqui, daqui da placa, tá? Que é da Galaxy. Vamos lá, aqui agora. Aqui vem essa embalagem preta, tá? Aqui dentro vem a proteção por cima aqui, né? E vamos lá. Então, manual do usuário, tá? Para quem não souber utilizar a placa de vídeo. CD de instalação, que é para nós do Linux, não serve para bolhufas. Aqui temos um folhetinho da Galaxy, que é um setup guide install, então eu não preciso de nada disso aqui, não. Vamos lá direto na criança, que é o que eu quero ver. Olha aí, galera. Super bem embalado, tá? Ele vem aqui com aquele cabinho, tá? Para Energista, caso eu pensei de vocês não tiverem. Que ela precisa de alimentação. Creio que essa aqui, eu estava vendo a do Martito, lá do... Que ela só tem uma alimentação, né? É de seis quinas. Essa aqui provavelmente deve ser de duas. Mas vamos ver. Bom, eu vou precisar da outra mão aqui. Deixa eu dar uma parada aqui de novo. Então, tá aí, pessoal. Olha aí, cara da criança. Deixa eu ver se consigo filmar aqui, se não fica melhor. Olha lá. Tá aí. Essa é a cara do bichinho. Eu estava muito querendo comprar o modelo da Galaxy. Eu estava entre elas e aquela PNY. Eu estava olhando e com muito custo, acabou que eu consegui achar uma última unidade no Mega Mamute da Galaxy. Esse modelo que eu estava querendo aqui. Olha só. Super bacana. Olha. Agora, e inclusive ela tem um conector de energia somente aqui. Olha só, eu achei que vinha dois. E só vem um de seis pinos. Então, melhor para a minha fonte. Vai agradecer. Essa aqui, ela pede no máximo uma fonte de 400 reais. 400 watts reais. Então, eu acho que a minha fonte vai dar conta direitinho. Certinho? Bom, pessoal. Então, está aí. Eu não tenho muito tato com essas coisas, não. Mas eu queria só estar registrando para vocês verem aí. Eu sempre quis ter uma placa da Galaxy. Então, aí eu pude realizar meu sonho. Está trazendo o unboxing para vocês aí. E, na sequência, eu vou estar trazendo aí umas imagens do meu PC para vocês verem como é que está ficando aí. Ok? Então, vamos lá. Até já aí. Bom, pessoal. Então, para finalizar aqui, vou estar mostrando para vocês aqui, então, o meu setup atualmente aqui. Então, essa foi a aquisição, tá? A última aí que chegou. A minha Galaxy 1060, a de 6 GB. A GTX 1060. Vocês desculpem aí a disposição. Minha casa pequena aqui, onde eu estou aqui no espaço. Então, o meu kit upgrade foi o seguinte. Foi essa placa aqui que chegou hoje. Esse processador aqui que eu comprei, tá? O Core 74970K. É o 4790K, tá? Ele é desbloqueado. Ele vai até 4.4. Comprei essa placa-mãe aqui. Que eu acabei pegando uma DDR3, tá? Para aproveitar meus 16 GB de memória que eu tinha aqui. Acabei comprando. Mas comprei um com SATA de 6 GB também. Ela tem 4 entradas SATA de 6 GB e 2 de 3 GB. E, para acabar de mistificar as coisas, eu acabei pegando esse aqui também. Eu optei por pegar esse watercooler aqui. Que eu estava com um problema aqui de barulho aqui em casa. Acho que a câmera aqui não está muito boa, tá? Vocês desculpam, mas eu acabei pegando esse cooler aqui. Tá? Então, deixa eu estar mostrando para vocês aqui. A minha máquina aqui. O meu gabinete. É um gabinete genérico. Eu acabei comprando ele, tá? Já tem bastante tempo. É um gabinete gamer. Ele não tem nada demais, tá? Ele é um... Só tem essa frente aí. A minha câmera está meio desfocada. Mas... Agora dá uma melhorada. Né? Não tem nada demais. Ele só é bem ventilado. Desculpem, tá vendo? Ele tem os USBs, tá vendo? Ele é todo aberto assim. Então, ajuda pra caramba pra ventilar. E, atualmente... Até meio bagunçada a minha casa aqui. Mas o meu setup ficou assim agora. Atualmente, ó. Então, essa aqui é a cara do meu PC, tá? Eu tenho uma porrada de HD que o Beirão vive me zoando por causa disso. Ali está meu Water Cooler, tá? Aqui estão meus 16 GB de memória. São memórias da Corsair Vendience. Tá? De 1600. E aqui embaixo, como ficou a VGA. É engraçado. Muito legal dela é que ela tem um alimentador de energia só, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui está a GTX 560 que eu estava usando, tá? Olha aqui. Ela tem dois alimentadores. Ela precisa de dois alimentadores de seis pinos cada. Então, como é uma energia desgraçada isso aqui, uxa. A minha 960 também era assim. E essa tecnologia nova aqui, pelo jeito, ela economiza energia pra caramba. Eu tenho aqui uma fonte da Huntkey. Hoje em dia nem se acha mais pra comprar, mas essa fonte tem mais de cinco anos, tá? Ela tem 460 watts reais. E a disposição de cabo aqui ficou meio zoneada aqui, ó. Eu tinha um mado e tudo direitinho. Mas tá aí. Olha aí. A saída do water cooler aqui direitinho. Então, é isso aí, galera. Depois eu vou estar trazendo aí no finalzinho do vídeo só uns benchmarks aí pra vocês verem como é que ficou. Beleza? Então, tá aí o meu setup. E vou ficando por aqui. Obrigado aí por acompanhar o vídeo aí e valeu.